Bom, essa semana eu não tenho dúvida, o seu seminovo tá aqui na Tomaz e Trilhas, pátio recheado e preço de arrebentar. E eu começo com o Paulo Sedan 1.6 completo 2009, de 33,5, 31,5. Vem pra loja, vem negociar taxas especiais, condições de pagamentos especiais. Quer fechar um bom negócio? Vem pra Tomaz e Trilhas. Inclusive, pra comprar essa TR4, 4x4, automática flex 2008 completa, de 43,900, 41,900. Tem Hyundai na loja, tem Kia, multi-marcas você encontra aqui e o carro dos seus sonhos. Inclusive, esse Uno pra vender agora pelo telefone, hein? Uno Vivace 1.0 Celebration 2012, completasso esse. 28,900, presta atenção, 26,900, esse carro é seu. É seu, é pra você. Pode passear pela loja, que eu quero encerrar com um Fit EX automático 1.5 completo 2009, de 44,900 por 42,900, Avenida Guarulhos, 2286, telefone 2440-2166. Essa semana, eu tenho certeza, você vai comprar o seu semi novo aqui. Tomaz e Trilhas.